E aí, Xion. Não, Xion tá me irritando muito, cara. Já estamos no Ban triplo? Pô, quando eu chego no imortal eu pego de cara e diamante? Isso é imbecil, Jô. Que time é isso aqui? Ah, eu vou tentar jogar com o Mu? Vamos jogar com o Mu? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu terei que tirar aqui a... Cara, vamos na zoeira. Vamos colocar aqui o Mu. E vai ser tipo o Mu monoturno, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, não. Tá, a gente fica sem ativar a Júnior aí na roda da 1 e vida segue. Me deseje sorte na roda da 1 aí. Nossa, ainda mais contra um Alone, né? Ah, não. O cara veio de Pandora. Você tá de Jacinto, cara. Não, a gente vai. A gente vai porque o Mu vai dar um hit de equilíbrio em todo mundo. Vocês confiam? Ele não vai ativar a Alone na roda da 1. Então, essa aqui vai ser uma luta longa pra... Como vai ser a última da... A última DG de hoje. Então, essa luta aqui vai ser bem longa. Eu não lembro se a Pandora... Vamos ver se ele vai lá na... Ó, não foi. Vamos ver se o Mu sem duplo turno vai dar pra vingar. Ó, já pegou um tiquinho de dano ali, ó. Gente, essas abóboras aqui é bugado ou é desse jeito mesmo? Vem, Camarim. Vem, Camarim. Ó, já vamos ativar um Sagramento aqui. Porque o Sagramento ele vai sair depois, né? Que o Shun vai limpar. Ele vai ter que esperar o Sagramento do Albafica ativar agora. Beleza, agora a gente... Deixa eu ver... Dois, três... É, dá pra usar ainda. Desacelerando aqui. A June vai jogar primeiro com o cano do cara. Ah, não, neutralizei a Pandora. Não, perfeito. Achei que a Pandora curava ainda no pesadelo. Ótimo, aí, ó. Deixa eu pegar uns fios aqui, então, ó. Aí, ó. Mas... Perfeito momento, tem o timing do Tarnato do ataque em área. Do Mu. E agora a gente vai tankando, né, cara? Agora o Mu vai tankando. Ajuda aí, June. Ajuda aí a transferência de dano aí pra todo mundo. Isso aí. A gente tá precisando mais de ataque de Tarnatos, né? Ó, a última vez que o cara destruiu duas muralhas, eu consegui dar hit kill em todo mundo. Vamos ver se... Aqui o cara tem um alone, né, infelizmente. De árvore. Aí pode dar zica. Se ele tiver Sagramento, aí fechou. Ele ativa a árvore e toma Sagramento e kill. E ele deve fazer isso também. Ó, vamos ver aqui. Então, deixa eu só... Ativar mais um ataque em área. Com aí eu vou dar o Sagramento, né? E, ó, já deu mais um ali, ó. Ó, já deu um rebento ali, mas ainda as muralhas estão firme e forte. Imagina, tipo assim, a agonia que o inimigo deve estar, né, vendo essas muralhas assim em ação. Ó, vamos ver. Talvez... Eu acho que o Mosek Sapori não consegue ativar mais um ataque em área do Tarnatos. Ó, virou pó ali. Ó, o alone já tá com o Sagramento, né? Vou colocar aqui no chum. Então, vamos lá. Duas muralhas, elas quase finalizaram. O Mu não consertou nenhuma delas e foi. É Mu, né, cara? É Mu, né? É três muralhas. Uma muralha que ele já tomou um pouquinho do dano no início, né, da roda da 1. Depois, teve aquelas duas muralhas que o Tarnatos ajudou bastante a causar dano. Cara, é top, né, velho? O Mu, ele ainda ficou assim... Ah, tinha um dano do Saki Saporiya em adicional também. Tem que voltar aí e dar um pause no momento do... Do estouro do Mu. Cara, o Mu é muito da hora de jogar porque, tipo... Ninguém dá nada pra ele, né, velho? Mas é isso. Se o cara não tiver alguém pra controlar... O Mu é isso, fi. É só contagem regressiva. Ah, o cara tá com a mesma estratégia que eu? Oh, que zica, hein? Que zica. Só que ele tem um Shosapuri. Vamos lá. Vamos ver qual build aqui vai vencer. É que ele tá sem o Yoga Dourado, né? Ah, não tem que atacar a Sasha, não, né? Tô dando mole aqui. Ai, que zica, hein? Olha o dano do moço. Pô, o Mu Afrodite não dá contra-ataque, não, né? Ô, jogo ladrão, cara. Que isso? Olha essa luta, gente. É Afrodite, Rodada 1, é isso. Pode dar ataque básico que você vence, tá? Pronto. Nossa, foi ali 180 mil dessa Afrodite, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.